As orelhas do pastor alemão é uma característica bem marcante dessa raça e muitos tutores de pastor alemão aguardam ansiosamente o momento em que as orelhas de seus filhotes se levantem. No caso, as orelhas em pé são uma das características distintivas do pastor alemão e geralmente começam a se levantar quando os filhotes têm cerca de 3 a 4 meses de idade. O momento em que as orelhas do pastor alemão se levantam pode variar de cão para cão e pode ser influenciado por fatores como genética, nutrição, saúde geral e atividades físicas também. Isso tudo influencia para que as orelhas se levantem naturalmente e também mais rapidamente. Por isso, pode acontecer que o pastor alemão leve mais tempo para que as orelhas se firmem e se posicionem corretamente. À medida que os filhotes crescem, suas orelhas geralmente passam por um estágio de transição. Inicialmente, as orelhas podem ser flácidas e caídas, igual esse que vocês estão vendo, e parecerem desproporcionais de acordo com o tamanho do corpo do filhote, mas conforme o filhote vai crescendo e se desenvolvendo, as orelhas começam a se fortalecer e a cartilagem começa a endurecer, permitindo que as orelhas se ergam gradualmente. Mas agora eu vou falar algumas dicas que podem acelerar esse processo, então se você tem um filhote aí, seja qual for a idade, 2, 3, 4 meses, 5 meses, e as orelhas ainda não levantaram, faça isso que eu vou falar para vocês agora. A primeira coisa é você estar brincando com o seu filhote, porque vai estar estimulando ele, aquela parte dos músculos das orelhas, e à medida que o filhote brinca e se exercita, esses músculos vão estar se desenvolvendo mais rápido, ajudando a sustentar as orelhas em uma posição ereta. A outra dica é os cuidados que você deve ter ao estar manipulando o seu filhote, para não ter danos à cartilagem, às orelhas, isso pode atrapalhar o desenvolvimento, então é essencial ter paciência durante esse processo e evitar qualquer tipo de manipulação excessiva nas orelhas. Beleza? Em resumo, pessoal, o processo de levantamento das orelhas do pastor alemão, ele é algo que marca bastante, é algo emocionante que as pessoas esperam, mas com o tempo, as orelhas geralmente vão se levantando naturalmente. Alguns filhotes podem levantar as orelhas de forma desigual, tipo uma orelha levanta antes que a outra, isso é muito normal, às vezes as orelhas levantam e depois caem novamente, mas caem para levantar depois e ficar definitivamente em pé. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer outra dúvida relacionada a esse assunto, ou relacionada à raça pastor alemão, pode perguntar aqui nos comentários desse vídeo. E também se eu te ajudei em alguma coisa, e se você gosta dessa raça, se inscreva aqui no canal Mundo Pastor Alemão, e deixe o like no vídeo, beleza? Valeu e fui! Tchau!